Muito bom ver você do outro lado da telinha. Obrigado pela sua visita. Para quem não me conhece, eu sou o Chico. Estou aqui dentro da Conecta Mais, a feira de música, para mostrar todos os lançamentos e tudo o que está acontecendo nesse grande evento. Então se você é artista, é músico, ou se você é simplesmente um fã, ou você quer comprar um equipamento, um instrumento musical para você tocar, dá uma olhada nessa seleção de lançamentos que tem aqui na Conecta Mais. Então fica comigo até o final. Gostou, compartilha, comenta e não deixe de se inscrever no meu canal. E segue a rede social de Ratos Burger. Vem comigo no Conecta Mais 2024. Uou! A Conecta Mais Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O jeito tá fora, né? Diretamente da Feira da Música, quem eu encontro, as musas da JBL estão aqui. E o que acontece? Por que eu estou aqui? Porque eu faço como todo brasileiro, vou pro trem, vou pro metrô e compro os Xing Ling de 15 reais. Não presta. Então elas estão me indicando aqui, ó, que é do tamanho da nossa orelha mesmo, aí, ó. Aí, ó. Qualidade, qualidade. Muita. 5, 6G, né? E elas são muito simpáticas, simpaticíssimas, e vamos falar na rede social delas, vai lá. Arroba JanaJBarbara365. E você? ArrobaAnacarolina.job. É, ó, Job trabalha, é isso. Então, ó, se você vier na feira, procura elas, JBL. E aí, ó, JBL. E aí, ó, JBL. E aí, ó, JBL. DJ Nino ainda House. Ah, DJ Nino, moço, bro. É, moleque, moço. Valeu, bro. É, diretamente do Rio de Janeiro, grande campeão do Team MC Brasil, várias edições. Só esse ano que eu não te vi, Nino. Esse ano eu não te vi. É, esse ano eu não fui existente mais. Mas, calma, tem muitos que vão vir ano que vem. Esse é o monstro do Rio de Janeiro, o cara que faz o chão tremendo. É, moleque. É, moleque. É, moleque. Rede social. Arroba DJ Nino Leal RJ, Instagram. E seus filhos ainda estão discotecando ou não estão? Não. Um se bandeirou com o futebol, vamos ver o que acontece. E o outro quer saber mais da área digital, de marketing digital. Então, é isso. Caramba, o hip hop perdeu um grande artista. O moleque arrebentava nas picape, hein, cara? É, o meu filho, o Isaac Leal. Eu não sei o que aconteceu. Depois que ele competiu, eu não sei se ele desanimou. Não sei o que houve, mas ele resolveu vir pro futebol ou parou com a picape. Enfim, mas ele é novo. Ele tem 17 anos. Quem sabe, né, ele volta. Né, cara? É, cara. Ali é o... Se ele não voltar, o hip hop vai perder um grande... Um cara que vai deixar seu legado, né, mano? Você... Todo ensinamento você passou pra ele. E... Porra, cara. O cara... O moleque manda muito bem. Ele tava confetindo. Tava pegando boas classificações. Ele tava pegando o código. Ele foi o primeiro DJ. Não sei se é o mais novo até então, mas no ano de 2016, se eu não me engano. Foi o Peter Rock DJ que aconteceu lá nos fúdios da Lisa Bueno, na EDJ. E ele ficou em quarto lugar na eliminatória. Então assim, e ele conseguiu a classificação pra final. Resumindo, ele pegou uma boa pontuação pra um estreante de 8 anos de idade. Caramba! Ele tinha 8 anos de idade naquele período. Sim, eu lembro. Eu lembro. Hip hop DJ eu vi. Eu estava lá. Hip hop DJ, né? Ele participou. Exato. Né? E ele, mano, tá no sangue, tá na veia. Ele tem que fazer tudo o que ele precisa fazer que é muito jovem. Mas tem que voltar com a discotecagem. Sim. Apesar que você é raizão. Você é raiz. Né? E você sabe, quem tá na cena de DJ, sabe que não é nada fácil estar nessa área. Não. Os equipamentos são muito caros. E ninguém patrocina. É só por Deus, pela sua correria mesmo. E pra você sempre estar no código. Exato. A luta é grande, mas a resiliência é a melhor solução pra que você possa alcançar objetivos largo. Então, galera, eu falo pra vocês. Tá difícil hoje, mas não para. Continue, porque vai chegar uma hora que o Papai do Céu vai olhar pra você. Menino, você não falou. Menino, chegou o seu momento. E aí, ó, você já tá pronto. Porque aquele percalço que aconteceu foi aprendizado. É isso. É isso aí, cara. Quem não conhece, vamos na rede social Nino Leal. Pra mim te falar pra você, é um dos 10 DJs mais monstruosos do Brasil. E quem sabe do mundo, cara. Porque é muito foda, mano. Muito foda. Agora, atualmente, eu peguei o terceiro lugar na categoria Spread, na competição europeia, que é o Carlos. Pensei na eliminatória, fui passando de etapa de fase e consegui trazer o terceiro lugar pra nós. Que é uma coisa que não é simples, não é fácil, porque é muito DJ na Europa. E chegar dois, três, quatro brasileiros com 30 europeus e você trazer medalha, é um beijo. Então, eu só agradeço ao Papai do Céu por isso. É isso aí. Então acompanhe, DJ Nino Leal. Valeu! E aí Nino, você tá bem acompanhado ou não tá aqui no Conecta Mais? É isso aí. Estamos aqui no Conecta Música e Mercado, junto com a PC One Pioneer DJ BR. Pra saber mais, vai lá no link da Pioneer DJ BR pra você ver o que tá acontecendo aqui em tempo real. E tô aqui com o meu brother, Rocafé, que também competiu voltora comigo no Jipe Rock DJ da Vida 4x4, discos e batidas. Enfim, Rocafé, conta um pouco de você aí pra galera. Olha só que bom! Tô aí na tinta miliana. Hoje tô aqui curtindo aqui, me reunindo pessoalmente de novo, né? E curtir aqui, assim, parabéns aqui, excelente. Esse aqui é da hora. Por aqui. Esse não, não precisa nem falar muito. É quem tá aqui. Diretamente da, da Leste. Esse Smokey G. Eu sou fã do set dele, mano. Eu sou fã do set do set do. Escoquei G, Doctors MCs na área. Estamos aí, ó. Música nova, Doctors MCs, já tocando na T5. Fica ligado aí, brevemente, tudo saindo aí. Tá vendo? E vamos mandar a rede social. Escoquei G oficial. Escoquei G, ponto oficial. Doctor MC, ponto oficial. Instagram. Arrocafé. É isso. É isso. É isso. E aí? E aí, Lilão? Vai apresentar ele aqui. Vamos lá. Fazido? DJ Khal. DJ Khal. Salve, salve, rapaziada. É isso aí, ó. Veio aqui na feira pra conhecer os nossos equipamentos da Fiber DJ. Que só tem o pino do pino, né? Então aproveitem pra vocês experimentarem o máximo que a oportunidade é agora. Não deixem pra depois. É. 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 Faça sua rede social. É. É. O DJ Khal. Arroba. �oteleys.com.br É isso. Ó o Smoke. O Smoke está aquecendo a Nase aí. Smoke. Aquecendo a Nase. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí